Você acha que Jesus vai demorar a voltar? Eu te digo uma verdadeira realidade, que a Bíblia conta uma história das dez virgens, né? Cinco prudentes e cinco loucas. As cinco prudentes levaram azeite suficiente para quando ela fosse um encontro novo, se acontecesse dele demorar, se acontecesse algum imprevisto dele chegar, elas tinham azeite para repor novamente na sua lamparina. Mas as cinco loucas só levaram aquele que achava que era necessário. Eu quero contar para você que, às vezes na nossa vida, nós achamos que Jesus está demorando a voltar, mas a verdadeira é a realidade e que Ele pode voltar a qualquer momento. Nós possamos estar preparados para a volta de Cristo. Eu quero dizer para você, fique com essa palavra e use o seu entendimento e fique atento. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto